Nesse vídeo, trazemos uma poderosa oração de exorcismo de São Miguel Arcanjo para a limpeza dos lares e dos ambientes. Através dessa oração, você irá expulsar tudo aquilo que está prejudicando sua vida, está prejudicando seu lar. Essa oração é um processo de cura pessoal interior e exterior, de purificação, onde eu te convido a orar até adormecer e deixar a sua mente tranquila, seu coração leve. Eu sou Li Falcão, porta-voz dos seres da luz e peço que você assista até o final para a limpeza completa. Esse vídeo é o sinal de Deus para a sua vida. Deixe seu comentário se você gostar. Peço que você relaxe, se concentre na minha voz, feche os seus olhos quando quiser e deixe o poder da manifestação sagrada tocar na sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Miguel nos pede hoje para ajudar você a purificar a sua casa, o seu lar, o seu ambiente e cuidar com as energias negativas e malignas, que por serem invisíveis aos nossos olhos, nem sempre conseguimos percebê-las para poder afastá-las. Cuidar das energias do lar é importante para mantê-lo em equilíbrio e com boas vibrações, afastando as brigas, desentendimentos, falta de dinheiro, de trabalho, falta de saúde, paz, harmonia. Hoje, vamos então afastar toda essa carga negativa, os espíritos impuros, a energia do mal que possa ter se instalado em seu lar, em sua casa, em seu ambiente, através da poderosa oração de exorcismo de São Miguel Arcanjo, de outras orações poderosas de limpeza de ambiente, através da força de Deus e da nossa fé. Se possível, deixe uma fresta da sua janela ou da sua porta aberta nos primeiros três minutos de oração. Depois poderá fechá-la. Nesse instante, mentalize os três anjos limpando sua casa e expulsando toda a energia, todo o mal que possa existir dentro dela. Vamos iniciar com muito amor e muita fé. Invocamos agora todos os santos, santas, anjos, seres celestes, protetores, mentores, em nome de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate. Cobrindo-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Subjugue o Deus, insistentemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Pela espada azul e brilhante de São Miguel Arcanjo, seja eliminada desta casa, deste ambiente, deste lar, toda energia negativa e desqualificada, introduzida energia positiva e divina. Dentro do círculo infinito da divina presença que me envolve inteiramente, afirmo. Há uma só presença aqui, é a da harmonia, que faz vibrar todos os corações de felicidade e alegria. Quem quer que entre aqui, sentirá as vibrações da divina harmonia. Pela espada azul e brilhante de São Miguel Arcanjo, seja eliminada deste ambiente, deste lar, desta casa, toda energia negativa e desqualificada, e introduzida energia positiva e divina. Há só uma presença aqui, é a do amor. Deus é o amor que envolve todos os seres num só sentimento de unidade. Este recinto está cheio da presença do amor. No amor eu vivo, me movo e existo. Quem quer que aqui entre, sentirá a pura e santa presença do amor. Pela espada azul e brilhante de São Miguel Arcanjo, seja eliminada deste ambiente, deste lar, desta casa, toda energia negativa e desqualificada, e introduzida a energia positiva e divina. Há uma só presença aqui, é a da verdade. Tudo que aqui existe, tudo que aqui se fala, tudo que se pensa, é a expressão da verdade. Quem quer que aqui entre, sentirá a presença da verdade. Pela espada azul e brilhante de São Miguel Arcanjo, seja eliminada deste ambiente, deste lar, desta casa, toda energia negativa e desqualificada, e introduzida a energia positiva e divina. Há uma só presença aqui, é a da justiça. A justiça reina neste recinto. Todos os atos aqui praticados, são regidos e inspirados pela justiça. Quem quer que aqui entre, sentirá a presença da justiça. Pela espada azul e brilhante de São Miguel Arcanjo, seja eliminada deste ambiente, deste lar, desta casa, toda energia negativa e desqualificada, e introduzida a energia positiva e divina. Há uma só presença aqui, é a presença de Deus, o bem. Nenhum mal pode entrar aqui, não há mal em Deus. Deus, o bem, reside aqui. Quem quer que aqui entre, sentirá a presença divina do bem. Há uma só presença aqui, é a presença de Deus, a vida. Deus é a vida essencial de todos os seres, é a saúde do corpo e da mente. Quem quer que aqui entre, sentirá a divina presença da vida e da saúde. Pela espada azul e brilhante de São Miguel Arcanjo, seja eliminada deste ambiente, deste lar, desta casa, toda energia negativa e desqualificada, e introduzida energia positiva e divina. Há uma só presença aqui, é a presença de Deus e a prosperidade. Deus é a prosperidade, pois Ele fez e faz tudo crescer e prosperar. Deus exprime-se na prosperidade de tudo, o que aqui é empreendido em Seu nome. Quem quer que aqui entre, sentirá a divina presença da prosperidade e da abundância. Pela espada azul e brilhante de São Miguel Arcanjo, seja eliminada deste ambiente, deste lar, desta casa, toda energia negativa e desqualificada, e introduzida energia positiva e divina. Pelo símbolo das asas divinas, estou em vibração harmoniosa com as correntes universais da sabedoria, do poder e da alegria. A presença da divina sabedoria manifesta-se aqui. A presença da alegria divina é profundamente sentida por todos os que aqui penetram. Pela espada azul e brilhante de São Miguel Arcanjo, seja eliminada deste ambiente, deste lar, desta casa, toda energia negativa e desqualificada, introduzida energia positiva e divina. Na mais perfeita comunhão entre o meu eu inferior e o meu eu superior, que é Deus em mim, consagro este recinto à mais perfeita expressão de todas as qualidades divinas que há em mim e em todos os seres. As vibrações do meu pensamento são forças de Deus em mim, que aqui ficam armazenadas e daqui se radiam para todos os seres, constituindo este lugar um centro de emissão de tudo o quanto é bom, alegre e próspero. Assim seja. Que este lar seja protegido e guardado por anjos guardiões sob a orientação de São Miguel Arcanjo. Suas espadas estão colocadas sobre as portas de entrada para que nenhuma presença negativa e nenhum mal possa aqui entrar. Suas asas estão abertas em volta desta casa, amparando-nos e protegendo-nos. Seus mantos estão estendidos sobre cada um dos membros desta família para que possamos participar de todas as nossas atividades diárias em completa segurança e profundo bem-estar. Sobre esta casa está a grande luz protetora de São Miguel Arcanjo. Seus anjos estão colocados nos quatro cantos desta casa, protegendo-a em cima e embaixo, à direita e à esquerda, na frente e atrás. Sobre as bênçãos de São Miguel Arcanjo, cada pessoa que aqui entrar se sentirá envolvida pelo amor, saúde e prosperidade. Amém. Pela espada azul e brilhante de São Miguel Arcanjo, seja eliminada deste ambiente, deste lar, desta casa, toda energia negativa e desqualificada e introduzida a energia positiva e divina. Ó Santa Mãe de Misericórdia, que um dia concebeu seu santo filho e fez a mais poderosa e perfeita família, vigiai as nossas famílias com os olhos de mãe protetora, que elas recebam a total proteção. Venha a nós, poderosa Santa Mãe, misericordiosa, e cubra nossa família com seu manto sagrado. Livrai-nos de todos os males dos tempos modernos. Cubra-nos de fé e esperança com seu manto sagrado. Ó Mãe, venha a nós e que estejamos na sua graça para sempre. Amém. Ó Mãe, venha ouvir nossas preces e nos amparar. Livrai-nos, Mãe querida, de todos os males. Mostrai o caminho a aqueles que não sabem aonde ir. Que nossas famílias recebam todas as horas a sua proteção. Livrai-nos, Mãe querida, Mãe dos anjos, de todos os males. Amém. Pela espada azul e brilhante de São Miguel Arcanjo, seja eliminada deste ambiente, deste lar, desta casa, toda energia negativa e desqualificada e introduzida energia positiva e divina. Meu Deus, abençoai esta casa e não deixai que nenhum mal entre. Afastai as coisas ruins. Venha conosco ficar. Minha alma vos pertence. Só a vós posso entregá-la. Prometo do fundo da minha alma só por vossa lei me guiar. Penso em vós a todo instante. estáis acima de tudo. Pelo amor que vos tenho é que eu vivo neste mundo. Pela espada azul e brilhante de São Miguel Arcanjo, seja eliminada deste ambiente, deste lar, desta casa, toda energia negativa e desqualificada e introduzida energia positiva e divina. Iluminai minha casa e nunca a deixai no escuro. A de minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos e de todos. Abençoai cada quarto, sala, cozinha. Abençoai todo o teto, paredes, escadarias. Abençoai onde piso. Abençoai todo o dia. Abençoai essa casa como a de José e de Maria. Fazem tudo espiritualmente. traga paz e alegria. Pela espada azul e brilhante de São Miguel Arcanjo, seja eliminada deste ambiente, deste lar, desta casa, toda energia negativa e desqualificada e introduzida energia positiva e divina. Afastai toda a tristeza. Fique em nossa companhia. Dê a todos fé, amor e humildade toda a vida. Dê a todos que precisam consciência divina. Fazei na casa dos meus pais como fizestes no Rio Jordão. Com a água pura e santa, abençoou João. Fazei também com todos os vossos filhos e com todos os meus irmãos. Coloca a luz em todas as casas. Acabai com a escuridão. Usai todo o vosso poder. Cuide sempre desse lar. Fazei com que todos se unam e possam sempre se amar. Não esqueceis um só dia de vir nos visitar. Sentai conosco na mesa quando formos nos alimentar. Deus de amor, meu Pai eterno, jamais esquecei de nós. Ajude em todas as casas, crianças, pais e avós. Aceitai o meu pedido. Eu confio em vós. Não deixai ninguém sofrer. Nunca nos deixei a sós. Abençoai essa casa como abençoaste tudo aqui. Prometo de coração sete vezes repetir. Meu Pai, eu vos amo. Vivo somente por vós. Vossa lei e mandamentos sempre hei de seguir. Amém. Pela espada azul e brilhante de São Miguel Arcanjo, seja eliminada deste ambiente, deste lar, desta casa, toda energia negativa, desqualificada e introduzida energia positiva e divina. Amém. Rogo agora por todos os mentores e guias de luz que atuam na espiritualidade sob a energia do vosso amor, sob a energia da vossa bondade, para proteger e abençoar o meu lar. Peço que todo e qualquer espírito impuro e mau, que todo e qualquer espírito que tenha intenções e vontades contrárias à vossa luz e vossos ensinamentos, se afastem agora do meu lar e da minha vida. peço que esses espíritos impuros, forças negativas, nossos irmãos que precisam de entendimento e também de caridade, sejam resgatados neste momento pelas correntes de guias de luz para serem encaminhados conforme o merecimento e tenham chances de evoluir e aprendizado. Peço que toda e qualquer energia ruim seja quebrada, que toda e qualquer larva astral seja eliminada, que a discórdia, que a raiva, que a inveja, que a miséria, que a dificuldade, a tristeza e o medo sejam cortados do meu lar, sejam cortados da minha vida e da vida de todos os que aqui habitam. Peço neste momento que toda e qualquer demanda ou energia maléfica direcionada sejam quebradas, sejam anuladas, tanto no meu lar como de minha vida. Afaste do meu lar toda e qualquer maldade, afaste do meu lar todo e qualquer perigo, afaste do meu lar toda e qualquer falsidade, pedindo neste momento que todo e qualquer inimigo fique longe, tanto do meu lar como de minha vida e da vida dos meus familiares. Peço a vós pela minha proteção, peço a vós pela proteção de todos os seres que aqui habitam, peço que vossas falanges de luz me acompanhem e acompanhem todas as pessoas que aqui habitam. Expresso agora toda a minha gratidão por aqui morar, por ter este lar e peço que cada ser encarnado ou desencarnado que aqui adentrar receba paz, receba amor, receba tranquilidade de pensamentos e seja envolvido por bons sentimentos. Coloco meu lar, minha casa, minha família, meu ambiente dentro do círculo dourado de Cristo e na defesa dos três arcanjos de Deus que estão na terra para proteger a humanidade que neste lar habitem a harmonia, a compreensão, a gratidão, a fé, a verdade, a prosperidade, a justiça e o amor. Que assim seja, que assim se faça, que assim se cumpra. São Miguel Arcanjo, príncipe e chefe da milícia celeste, rogai por nós. Amém.